E aí gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem porque o meu cabelo está um pouco debilitado, como vocês podem ver E eu aproveitei que o meu cabelo está nessa situação aqui para me fazer uma lavagem nele, né? E testar aqui um produto que eu recebi da Nasca E vai ser o seguinte gente, hoje eu vou fazer um tratamento de nutrição no meu cabelo Eu vou usar essa máscara aqui, ó, que eu recebi deles Para lavar meu cabelo, eu vou usar o shampoo e o condicionador dessa linha Estou usando essa linha aqui já faz mais de um mês E eu vou trazer resenha completa da linha para vocês aqui no canal Além dessa máscara de coco, também tem a de abacate, ó Então gente, vamos lá, eu vou mostrar tudo o que eu vou fazer nesse cabelo véio aqui hoje para vocês Vamos lá Vamos adentrar agora no banheiro, fazer a lavagem desse cabelo que está, meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora não, tá bom, chega Gente, voltei assim para falar para vocês o negócio Como é um shampoo de crescimento, né, capilar Eu costumo deixar, tipo, agido por um tempo Pelo menos em 5 ou 10 minutos Porque é o tempo que ele age Ai, é o tempo que ele age aqui no meu couro cabeludo Enquanto isso, eu vou fazendo massagem Isso também é muito importante Com movimentos circulares Pronto gente, meu cabelo já está bem lavadinho Esse shampoo, ele recebe um pouco o meu cabelo Apesar de ele não ter sulfado Mas ele recebe um pouco o meu cabelo, ó, como fica Ele não é hidratante Eu vou agora aplicar minha máscara Eu já tirei o excesso de água no meu cabelo Ai, não tá com medo Ó, o produto, ele é molinho, ó, ele é molenga O cheirinho é muito bom Ele tá me ajudando muito a desembaraçar, ó Como o meu cabelo já tá ficando mais maleável Eu não tô desembaraçando Eu tô apenas aplicando Fazendo envolvimento Que é esse processo aqui, ó Agora eu vou amarrar aqui meu cabelo, né Fazer um cocodinho Tô toda empregada de produto E vou usar na toquinha da meu fuar Além de ser touca de hidratação Também a touca de banho desse outro lado A pessoa vira e vira a touca de banho Pronto gente, cabelo lavado Agora a gente vai compartilhar um negócio aqui pra vocês Que eu tô fazendo muito Desde a época que eu fiz a finalização da Estéa Aqui no canal Que é o seguinte A finalização de hoje vai ser misturada com esses dois aqui, ó E aí eu vou aplicar em todo o meu cabelo Sem fazer a frutagem Ó, mistura os dois E aí eu vou secar ele na toquinha Meio fuar, né E aí pronto gente Você já tá secando seu cabelo Sem ter aquele contato com a toalha, sabe Que acaba causando frizz E é isso Agora eu vou esperar secar um pouquinho E quando secar, né Tirar o excesso da água Quando eu sentir que minha toquinha já tá um pouco úmida Eu volto aqui pra finalizar meu cabelo Com esses dois produtos aqui Eu vou fazer a frutagem estruturada mesmo Como eu faço sempre, tá Então Até mais tarde Tô de volta aqui com o resultado E cara Eu tô chocada Com o resultado final Quer dizer Esse aqui ainda não é o resultado final, né Esse aqui é o resultado sem volume Ele secou Finalizei ele ontem Como ele já secou muito tarde da noite Eu dormi E acredita em que se quiser Eu dormi sem touca de cetim E hoje eu acordei, né Com meu cabelo assim maravilhoso Eu até mostrei lá nos stories do Instagram Pra quem não me segue Cachos da Carmen Vou deixar aqui Me segue lá também Que eu compartilho muita coisa lá nos stories Cara, ele tá muito definido Muito brilhoso Como de costume Agora eu vou separar os cachinhos Porque assim, gente Tem muito cachinho grudado no outro, ó E isso aqui impede que o cabelo fique com volume Quem gosta de um cabelo mais comportado Com menos volume Esse aqui eu acho que é o ideal Eu vou usar esse óleozinho aqui, gente Porque eu tô com muita pena de desfazer os cachos Bagunçar E o óleo ajuda a não fazer isso Gente, olha só esse resultado Meu Deus do céu Que volume, ó Aqui na embalagem diz que ele promete hidratação intensiva Pra cabelos ressecados, né Era o que justamente meu cabelo tá lá precisando Ele tá lá muito ressecado Tem óleo de girassol Tem óleo de fogo Óleo de abacate Óleo de argã Óleo de macadâmia E óleo de lino Além disso É rico em vitamina A e D Proporciona hidratação, né Reparação e proteção dos cabelos Além de possuir propriedades Anti-envelhecimento dos fios Então, perfeito A segunda queda é um produto vegano Super liberado É um produto de ação rápida De 3 a 5 minutos Eu deixei uns 5 minutinhos no meu cabelo E pra finalizar Eu usei dois produtinhos Que foi a saudosa babosa Que vocês sabem que eu amo Misturei com esse aqui Que foi o de abacate Então, gente Essas foram as dicas de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Vou deixar aqui na descrição O nome de cada produto que eu usei Nessa finalização E nessa nutrição também Nesse tratamento Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo